O INFINITO BOOK Tinha 17 anos quando se deparou com um problema. Pedro Lobos queria estudar, mas o quadro branco no quarto não era a solução. Rapidamente imaginou o que precisava. Um caderno reutilizável que permite escreveres e apagar infinitamente. Vamos conheceres o INFINITO BOOK. Olá Pedro, obrigada por teres aceito o nosso convite. Diz-me como é que surgiu esta ideia de criar-vos o INFINITO BOOK. O INFINITO BOOK foi uma coisa um bocado natural. Foi quando eu tinha 17 anos que isso surgiu de um problema que eu tinha a estudar. Foi basicamente, nunca gostei de estudar a lápis, não a geliza bem na folha. E quando a pegamos normalmente estrago a folha toda, não tenho muito jeito para aquilo. E o que eu fiz é estudar a caneta, embora a gelize muito bem a caneta no papel. E quando erramos, arriscamos o exercício e eu estudar matemática normalmente errava bastante. E não podia simplesmente apagar e recomeçar. Tinha recomeçado totalmente do zero as coisas. Não era prático. Então o que eu fiz foi comprar um quadro branco para a parede do meu quarto, um dos escritórios, das salas de aula. E passei a estudar lá. Só que o quadro branco não é muito grande e tinha que estudar em pé. Estudar em pé cansa um bocado e também não estudava tanto quanto se devia. Então foi um bocadinho... Passei essa experiência escrita incrível que eu sempre adorei de escrever num quadro branco para algo portátil que pudesse andar comigo na mochila, pudesse ir para as aulas. E foi um processo um bocado natural, essa transformação do quadro num caderno que tivesse as mesmas valências. Entrei para a OPTEC, que é uma incubadora de empresas da Universidade do Porto. E foi aí que comecei a aprender mais sobre empreendedorismo, sobre startups, o que é que eu havia de fazer, porque eu tinha um produto que queria utilizar para mim e não sabia muito bem como é que havia de levar aquilo para o mercado, de tornar uma empresa. Mas de facto tu também não tinhas experiência empresarial. Como é que foi gerir tudo isso? Primeiro, tinha várias vertentes. Isto é a parte da idade, de falar com as pessoas, neste caso não os meus pais ou os meus amigos, mas empresários, papelarias, o que for. E essa parte era difícil levar em uma séria. Depois tinha outra dificuldade de... Ok, não sei nada, isto é um mundo completamente novo para mim. E foi um bocadinho por tentativa e erro, por rodear-me de boas pessoas, que me conseguissem ensinar de alguma forma... É sempre aquele clichê, mas os mentores são sempre muito importantes e podemos encontrar mentores em qualquer pessoa, não precisa ser um CEO de uma grande empresa. Qualquer pessoa pode... Podemos retirar um bocadinho uma aprendizagem da experiência, da experiência de vida. E o Infinebook já ocorre um mundo todo. Como é que é gerir toda essa responsabilidade? É complicado, porque fazemos todos os dias coisas que não sabemos como acontecer. Há problemas novos todos os dias, coisas que não estamos à espera. E é um bocadinho jogar com essa parte de ser tudo imprevisível. Mas é engraçado, é mesmo por eu gostar muito disto, que continuo a fazer. Porque acho que um empreendedor, qualquer pessoa que tem uma startup, tem que gostar mesmo do que faz para aguentar todos os problemas que vão aparecendo, todos os desafios que vão aparecendo ao longo do percurso. E como é que é a parte criativa? Também estás dentro disso. Porque vocês têm, além do modelo básico A4, não é? Têm, por exemplo, estas capas com a Frida Kahlo, o Fernando Pessoa. Como é que desenvolves essa parte? Também te diz respeito? A principal parte que me diz respeito até é essa. A parte mais criativa da comunicação, do marketing, todo o que fazemos chegar às pessoas. Essa edição que fizemos dos Génios com a Frida Kahlo, o Fernando Pessoa, o Gandhi e o Einstein, foi um bocadinho para nos posicionarmos enquanto marca e o que é que queremos fazer para o futuro. Mas, por isso, claro, também temos outros cadernos tomáticos, mas mais práticos. No caso deste aqui que eu tenho, que é o Makers, tem uma Todo List. Este aqui foi feito especialmente para empreendedores e pessoas que gostam de criar coisa, porque descobrimos que o principal problema é a falta de organização. Então, dessa forma, muito simples, as pessoas conseguem organizar a vida e perceberem que são produtivas ou não, o tempo que perdem cada tarefa. Nós tentamos fazer todos os produtos com algum propósito. Não queremos só fazer por fazer. E, entretanto, com o sucesso todo que o caderno está a ter, sentes que é fácil agora mudar mentalidades para mais sustentáveis? Sim, pelo menos nós estamos a tentar. No nosso escritório é raro encontrar papel. Aqui, é só papel deste, do Infinite Book. E nota-se que as cristais são mais arrumadas. Parecendo que não, pouco a pouco vai-se notando menos perdícia. E que conselhos podes dar a jovens empreendedores como tu, que estão com medo de arriscar? Não costumo dar muitos conselhos. Eu gosto mais de partilhar a minha experiência. Depois as pessoas veem se... Se adequou ou não. Se adequou ou não e se acham ok, se faz sentido avançar assim. Mas, o que eu costumo partilhar é que, embora tenha tido imensas noites de sair dormir, tenha perdido imensas coisas, que no final do dia valeu a pena o esforço que estou a ter e o que estou a fazer e que não me arrependo nada. E outras coisas é que as pessoas às vezes pensam em demasia, principalmente com a minha idade e um bocado mais novos, não temos nada a perder em lançar o negócio. E podemos arriscar muito mais. Esta é a idade certa, acho eu. Porque acho que o segredo para uma empresa de sucesso, hoje em dia, é ter essa... Conseguir... Nos conseguimos adaptar muito rapidamente às coisas que nos acontecem. Porque, hoje em dia, com o ritmo que as tecnologias estão, não podemos planear as coisas a longo prazo. Por muito tempo. Por muito tempo. Eu planeio-nos um mês, no mês a seguir já mudou tudo. Então, não vale a pena estarmos tanto tempo à espera para lançar uma coisa, se passado um dia vai mudar tudo. Então, avancem. Simplesmente avancem, vejam o que dá. E, acima de tudo, amem mesmo o que fazem. Porque isso vai ser o segredo para depois conseguirem aguentar as adversidades que nos vão aparecendo. Obrigada. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri